Amo Amo tudo de amor Acho só porque te encontro Só porque me encanto Canto uma canção de amor O peito mora um desejo Na boca um beijo sempre a te esperar A minha felicidade É pura vontade de te abraçar O amor é uma saudade Que a gente vive agora Se ele te nega um beijo Você chora Você chora Não prendo amor com medo Não tem segredo é livre Quem tem amor tem tudo Só amando É que se vive O peito mora um desejo Na boca um beijo sempre a te esperar A minha felicidade É pura vontade de te abraçar O amor é uma saudade O amor é uma saudade E a gente vive agora Se ele te nega um beijo Você chora Você chora Não prendo amor com medo Não prendo amor com medo Não tem segredo é livre Quem tem amor Quem tem amor tem tudo Só amando É que se vive Só amando É que se vive Só amando É que se vive O amor é uma saudade Saudade